Olá, vamos falar sobre os módulos de conexão RJ45 categoria 6, categoria 6AEL, uma família da RM de conectores. Quais são as características e por que se destaca essa família de conectores? Uma é a questão da facilidade de instalação, que é muito importante. A outra é a própria manipulação em si, como que é a facilidade de montagem dele. Então, uma das questões que eu gostaria de mostrar para vocês é o sistema de alívio de intenção, que já vem integrado no próprio módulo. Então, aqui, depois a gente vai ver como funciona especificamente essa partezinha da montagem. Outro ponto importante para destacar é a facilidade de preparação do cabo. Então, a gente tem essa peça onde a gente insere o cabo e separa os fios aqui para encaixe no conector e fazer a conectorização. Outro ponto importante é a disponibilidade. Temos a versão blindada, na categoria 6A, não blindada, na categoria 6A e na categoria 6, também não blindada. Alguma das características importantes para a gente destacar é a questão da terminação. Como eu mostro para vocês, é muito fácil, muito simples. A outra questão também é que ele é muito intuitivo para mostrar. Para quem não tem experiência, é muito fácil, a curva de aprendizado é muito curta, muito rapidamente já está, produzindo uma velocidade muito alta. A outra questão também é a capacidade de suportar vários diâmetros de cabos diferentes. Então, a gente pode receber cabos desde 4,5 milímetros até 8 milímetros de diâmetro. Então, a gente tem também um espaço bem interessante de trabalho. A outra questão também que a gente tem que destacar é a flexibilidade. Ele aceita tanto os cabos sólidos de instalação quanto o cabo flexível. Nos dois casos, a gente vai de AWG-22 até AWG-26. A vantagem de receber cabo flexível é na questão de terminação de espelhamento dentro do rack de um equipamento ativo. A gente usa um patch core determinado somente em uma ponta, com o plug, e na outra a gente faz a conectorização com esse sistema, que permite realmente a gente poder ter uma distância correta, sem perder ou ter muito cabo de sobra e fica bem organizado os racks. Outra questão também que é muito importante aí é a capacidade de reconectorização. Qualquer mudança que houver, esse conector pode ser desmontado e montado novamente. Isso acontece muito hoje em ambientes de escritório, onde a gente tem projetos e mudanças, escritórios com muita flexibilidade, com muita mudança, e que isso nos traz uma economia muito grande. A partir da primeira mudança, a gente já tem 100% de economia nos conectores. Isso realmente se multiplica, obviamente, em várias mudanças que acontecem durante a vida útil do conector. A gente está falando de 25 anos, saída de garantia estendida da solução da RM. Mais uma característica importante é a solução para a PoE. Nesse caso, a gente está falando de suportar até 4 PoE, 90 watts. Praticamente, a gente tem aí realmente o suporte a todas as aplicações que existem em PoE. Então, é um conector com muita flexibilidade. Dando continuidade aí às características, e uma muito importante é a relação da qualidade. São produtos produzidos por equipamentos automatizados, onde todos os processos de montagem são monitorados. Se houver algum problema, automaticamente esse produto é rejeitado, e aí se continua, obviamente, na produção do conector até o final. Todos os testes que são realizados são testes elétricos, de Next e de Return Loss. Então, a gente tem que ter um produto testado 100% em fábrica, recebe um número de rastreio de qualidade, e isso vai para o campo realmente com um diferencial muito grande que a RM traz aí para vocês. Esse conector que está na minha mão é o conector categoria 6AL, UTP, não blindado. E uma das vantagens de trabalhar uma solução categoria 6A é que a gente consegue chegar a velocidades muito altas, como 10 gigabits por segundo. Quando a gente trabalha nesse nível de velocidade, tem uma questão que a gente tem que ter muito cuidado com relação à performance, e um dos ruídos que acabam sendo gerados por causa do nível de velocidade que a gente está trabalhando é o allen cross-talk. O allen cross-talk, basicamente, é o ruído que é acoplado de um cabo a outro, de um conector a outro. A gente vê aí muitos fabricantes que acabam colocando uma barreira metálica nos patch panels para poder realmente proteger desse ruído que é acoplado principalmente do lado que a gente tem muita potência e sendo injetada pelo equipamento. A RM consegue colocar esse conector em patch panels de média densidade, como de 24 portas, mas também de 48 portas em 1U, sem nenhuma barreira metálica para proteger com relação a esse nível de interferência. Como que é feito e como que funciona na RM essa proteção? No plástico, aqui internamente do conector categoria 6A, a gente tem limalhas de ferro, tem pedacinhos metálicos que fazem parte da composição plástica, então já faz parte disso dentro do sistema de não blindados para poder realmente suportar as velocidades mais altas com muita segurança e com performance excepcional. Um diferencial muito grande do sistema EL é a dimensão, que ele é muito pequeno fisicamente, então ele permite uma densidade muito alta nos patch panels. Esse sistema de ancoragem é um sistema que a gente chama de special, que é um direct-act-act, a gente coloca diretamente nos espelhos ou nos patch panels. E aqui eu quero mostrar uma flexibilidade muito grande que esse sistema também agrega. Ele também tem adaptadores que a gente pode agregar como o de keystone. Então a gente tem o mesmo conector, aqui onde eu estou colocando um adaptador de keystone. O adaptador de keystone vem em duas dimensões diferentes, dependendo do tipo de solução, da geração do sistema de keystone. É um sistema muito forte, muito seguro com relação à ancoragem e à fixação. E também tem o sistema de ancoragem Freenet, que é esse aqui, que é um sistema tradicional da RM, de caixa, superfície e espelhos também, que também pode ser encaixado muito facilmente. Então a gente tem um único conector que a gente pode adaptar para qualquer tipo de superfície. Um outro diferencial que é importante aqui é essa tampinha que vem na frente, que é removida muito simples e muito facilmente. Enquanto não é utilizado, o sistema fica protegido contra a poeira, contra a sujeira. No momento da instalação, removo. Enquanto não está sendo utilizado, está protegido. O conector blindado tem um sistema de blindagem muito sofisticado. É muito confiável, muito importante quando a gente trabalha nesse tipo de sistemas. Toda a parte de blindagem é completa. O conector todo é feito de um sistema metálico. Então é totalmente protegido. Quando eu faço a terminação, e aqui vem uma questão meio interessante, eu vou terminar a parte da malha. Ele vai fazer parte aqui da solução completa. Depois eu mostro para vocês fechado. No caso dos cabos FTP, aqui eu tenho onde terminar o fio dreno. Ele vai encaixar aqui. Depois de conectorizado, de montado, o fio dreno faz contato nessa pecinha aqui. E terminado, a gente tem a solução completamente vinculada. Então isso aqui é muito importante para o sistema blindado, onde a gente realmente tem todo o aterramento completo. O sistema para completar, o patch panel tem a parte metálica, é vinculado automaticamente o conector no patch panel, e o patch panel ao rack. Mais uma questão interessante. Se por acaso eu não estou terminando esse conector em um patch panel, eu posso colocar aqui um conector e fazer o aterramento separado. Então tem mais essa questão, esse diferencial, e para dar essa flexibilidade para os sistemas que requerem aterramento. Isso seria uma visão rápida da solução categoria 6 e categoria 6A EL, blindado e não blindado. Se vocês tiverem dúvidas, consultem o nosso site, ou fique à vontade de entrar em contato com a gente, para a gente poder dar mais informações e ajudar com os projetos de vocês. Obrigado. Obrigado.